Só pra te enganar, mudei o visual Por fora impressionei, mas por dentro eu sei, continuo igual A terra e o céu, tem a beleza até A estrela é dela, mas o brilho dela não chega aos teus pés Estou apaixonado, você me enfeitiçou Me dê mais uma chance que o nosso romance vai levantar Meu coração te ama e faz uma festa E sabe que resta e ainda te chama Volta pra mim de novo, te quero comigo Não sou teu amigo, eu sou quem te ama Meu coração te ama e faz uma festa E sabe que resta e ainda te chama Volta pra mim de novo, te quero comigo Não sou teu amigo, eu sou quem te ama 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 Se fala